Eu tô perdido num olhar que cega, nessa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar, vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra, alguém que parecia que não era Paguei pra ver, vi tudo e um pouco mais, e foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo, não há cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero, saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro, quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo, é questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra, alguém que parecia que não era Paguei pra ver, vi tudo e um pouco mais, e foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo, não há cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero, saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro, quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo, é questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro, quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo, é questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Quero o seu beijo no meu beijo, muito louco de desejo, tô querendo te amar Mostro do seu jeito safadinho, tô querendo o seu carinho, doido pra te namorar Quero te falar do meu amor, e sentir o seu calor, entregar meu coração Essa noite no meu sonho eu te amei, na hora que eu acordei estava cheio de paixão Essa noite no meu sonho eu te amei, na hora que eu acordei estava cheio de paixão Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor você não faz comigo assim, vem pra mim, vem pra mim Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor você não faz comigo assim, vem pra mim, vem pra mim Quero o seu beijo no meu beijo, muito louco de desejo, tô querendo te amar Gosto do sujeito safadinho, tô querendo o seu carinho, doido pra te namorar Quero te falar do meu amor, e sentir o seu calor, entregar meu coração Essa noite no meu sonho eu te amei, na hora que eu acordei estava cheio de paixão Essa noite no meu sonho eu te amei, na hora que eu acordei estava cheio de paixão Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor você não faz comigo assim, vem pra mim, vem pra mim Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor você não faz comigo assim, vem pra mim, vem pra mim Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor você não faz comigo assim, vem pra mim, vem pra mim Música Música Para mim você é mais linda de toda a vida Apesar da cidade, apesar da pouca idade, sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor, você não me abandonou, tornou-se minha mulher Posso não ser delicado, respeita meu jeito, as minhas mãos só tem calo mais dentro do peito Tem amor demais, vale só pra você, deixa o povo falar, mas quero lhe dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruxo, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tenho amor sincero, todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruxo, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tenho amor sincero, todo em suas mãos Para mim você é mais linda de toda a vida, apesar da pouca idade, sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor, você não me abandonou, tornou-se minha mulher Posso não ser delicado, respeita meu jeito, as minhas mãos só tem calo mais dentro do peito Tem amor demais, vale só pra você, deixa o povo falar, mas quero lhe dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruxo, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tenho amor sincero, todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruxo, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tenho amor sincero, todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruxo, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tenho amor sincero, todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruxo, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tenho amor sincero, todo em suas mãos Chama no que vem! Chama! Chama! LZ! Ao vivo! Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Chama, chama, chama no piseiro Avisei, coração do Brasil Eu abro a janela e vejo A luz do luar O seu lindo estrelado E eu a esperar Trancado nesse quarto escuro Querendo falar Ô lua eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Ô lua pra lá vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Eu vou me acabar Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga 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 que eu estou sofrendo de saudade dela A ELZ nos fizeram, meu irmão Pega descendo que subindo é contramão Ao vivo, bora balançar Hoje eu acordei com o cantado galo no puleiro Meu cachorro ligeiro sentiu meu cheiro Até meu touro manso veio me acompanhar Viu que eu tava triste sem apanhar Nada do que eu fiz, ela deu valor Trocou esse vaqueiro pelo produtor Um homem muito rico que veio do sul Meu coração agora é só elóvio Ela pensa que eu posso acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Ela pensa que eu posso acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Hoje eu acordei com o cantado galo no puleiro Meu cachorro ligeiro sentiu meu cheiro Até meu touro manso veio me acompanhar Viu que eu tava triste sem apanhar Nada do que eu fiz, ela deu valor Trocou esse vaqueiro pelo produtor Um homem muito rico que veio do sul Meu coração agora é só elóvio Ela pensou que eu posso acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Ela pensou que eu posso acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Ela pensou que eu posso acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu E rima o pé, rima o pé, rima o pé do chão A Elisão vivo, chamando o piseiro Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chamando a pressão Tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chamando a pressão Tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chamando a pressão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chamando a pressão Chama, chama na volta, meu João E vambora balança A eles é ao vivo Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chamando a pressão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de montão Não pode ficar bebo, chamando a pressão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de montão, não pode ficar bebo, chama na pressão E eu tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de montão, só não pode ficar bebo, chama na pressão meu irmão Bora! Balança! A LZ, o patrão ao vivo! Bora Lúcio! Você me deu tchau, disse que não quer saber de nós E que não vai mais voltar atrás do eu em mim Eu penso em nós dois, seu cheiro tá em minha cama até hoje Meu bem, eu não queria que cê fosse o eu em mim E na JBL, a LZ, não repetir Meu coração tá triste Desde que você me deixou Meu bem, tu Me malgata demais Me quero perto e você tá tão longe Meu bem, tu Me malgata demais Pago a saudade do seu beijo Eu penso em nós dois, seu cheiro tá em minha cama até hoje Meu bem, eu não queria que cê fosse o eu em mim E na JBL, a LZ, não repetir Meu coração tá triste Desde que você me deixou Meu bem, tu Me malgata demais Te quero perto e você tá tão longe Meu bem, tu Me malgata demais Te quero perto e você tá tão longe Meu bem, tu Me malgata demais Me malgata demais Te quero perto e você tá tão longe Meu bem, tu Me malgata demais Mas A tua saudade do seu beijo Meu bem, tu Me malgata demais Me malgata demais Te quero perto e você tá tão longe Meu bem, tu Coração do Brasil Riba o pé, riba o pé Alô, Inês Bora, bora, maluca Ela foi embora e não vai voltar O que que eu vou fazer o bebê chorar? Mulher e gata me deixou na solidão O que que eu vou fazer, vou meter o chifre no chão Ela foi embora, não sei pra onde foi Quando eu olho no espelho, vejo a cara de boi Ela foi embora, não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi O meu Deus do céu, tá difícil acreditar Ela foi embora e não vai voltar O meu Deus do céu, tá difícil acreditar Ela foi embora e não vai voltar Quando eu saio pra beber, meus amigos ficam durando Diz que eu estou levando o chifre e fala que eu estou errando O mulher e gata faz assim comigo, não Se esconde no ar, vou entrar em depressão Boi, 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 não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Ela foi embora e não vai voltar O que que eu vou fazer o bebê chorar? O mulher e gata me deixou na solidão O que que eu vou fazer, vou meter o chifre no chão Ela foi embora e não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Ela foi embora e não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Oh meu Deus do céu, tá difícil acreditar Ela foi embora e não vai voltar Quando eu saio pra beber, meus amigos ficam zoando Diz que eu estou levando o chico e fala que eu estou ganhando Oh mulher e gata, faz assim comigo não Se esconde no ar, vou entrar em depressão Boi, 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 não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Bora, bora, balança Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Amém. 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 Amém.